Fala galera, tudo certo com vocês? Que saudade que eu tava de sentar aqui e gravar Ultimamente tava fazendo vlog Fazia tempo que eu não sentava aqui pra gravar um videozinho pra vocês Mas cá estamos E hoje é segunda-feira E eu vou começar falando com vocês essa semana sobre Black Friday Bom, a Black Friday pra quem não sabe é um evento americano É uma tradição americana Que vem um grande saudão um dia depois do Thanksgiving Que é na quinta-feira Então eles liquidam tudo Fazem preços tipo de banana mesmo Pro povo comprar, comprar, comprar Já fazer as compras de final de ano Eles aproveitam essa época pra renovar estoque E é um evento enorme Bom, acontece que no Brasil, claro Nem tudo funciona a mil maravilhas, né? Apesar deles terem trazido esse evento pra cá Muitas lojas acabam fazendo, infelizmente Uma grande enganação com a gente Eles jogam os preços dos produtos Tipo esse começo de semana lá em cima Tipo uma TV que semana passada era 1.200 Eles jogam a 2.500 Pra na sexta-feira baixar pra 1.200 de novo E aí a gente vai lá e compra Na inocência achando que tá tipo Levando uma bela de uma vantagem Então a gente tem que ficar muito esperto com isso Prestem muita atenção antes de sair comprando loucamente Tem muita loja que faz de verdade Tem muita loja de fora que vai fazer E vai entregar aqui no Brasil Então fiquem atentos Cuidado com as falcatruas Cuidado com as lojas que agem de má fé e tudo mais E eu tô fazendo esse vídeo pra avisar pra vocês Que lá na fanpage do blog É... Eu vou deixar o link aqui embaixo Tudo certinho É... Facebook.com Barra estilo bifásico Bom, então curtam lá a fanpage Porque essa semana Todas as promoções legais de Black Friday Que eu receber Eu vou divulgar por lá Das lojas parceiras É... Vou fazer uma filtrada Vou dar uma filtrada primeiro Ver o que vale a pena O que não vale Tudo que eu achar que vale a pena Eu vou postar por lá pra vocês Pra vocês poderem ficar atentos E quem quiser Fazer umas comprinhas aí De final de ano Pode aproveitar esses descontos E essas promoções Que eu for postando por lá Bom galera, então é isso Fiquem atentos lá na fanpage Que eu vou postar todas as promoções E novidades do Black Friday por lá É... O link tá aqui embaixo Tudo certinho Encontro vocês por lá E a gente vai comentando as promoções Se tiverem algumas dúvidas Vocês vão deixando por lá também E é isso A gente se encontra no próximo vídeo Uma ótima semana pra todo mundo Um excelente Thanksgiving na quinta-feira E uma linda Black Friday Principalmente pra quem mora nos Estados Unidos Que esse povo sim Vai ter muita promoção Mas a gente tenta se virar Com o que a gente tem aqui, não é mesmo? Um beijo E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau 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 Tchau